As origens da Beirã, como primeira referência, aparecem em 1837. Chamava-se apenas Sítio Aberã. Na altura, as referências que existem eram apenas de quatro casinholas, que tinham por objetivo servir de resguardo temporário aos trabalhadores agrícolas. O episódio mais marcante na freguesia da Beirã ocorre no ano de 1878, quando se iniciam as obras de construção do novo troço de linha férrea. Rapidamente, o sítio chamado Beirã passa para mais de 40 casas, todas abarrotando de moradores. Passam a existir duas escolas, vários comércios, teatro e até uma sociedade de recreio familiar. Com a chegada do comboio à Beirã, chega também a estação. E com ela vem a alfândega, os despachantes, a guarda fiscal e a PIDE. No dia 24 de junho de 1944, é criada uma nova freguesia, que terá a designação então de Beirã. As referidas razões que levaram ao nascimento desta freguesia foi a povoação fronteiriça, constituindo um importante centro ferroviário e aduaneiro. Tem progredido notavelmente, aumentando a sua população, de tal forma que esse fato por si só poderia justificar a tão desejada autonomia administrativa. Acresce também o desenvolvimento comercial e agrícola da aldeia, razões de ordem espiritual e de cultura. Uma igreja, duas escolas, três postos de ensino, sociedade de recreio, assistência médica permanente, posto de registro civil, etc. No dia 24 de julho de 2004, em cerimónia pública, foram apresentados os símbolos heráldicos da freguesia da Beirã. Três elementos gráficos que pretendem definir três momentos marcantes na vida desta freguesia. Uma anta, uma locomotiva e uma fonte. A freguesia da Beirã está inserida no Conselho Marvão, distrito de Porto Alegre. Tem uma área geográfica de 4.600 hectares e uma população de aproximadamente 600 pessoas. E a freguesia da Beirã, distrito de Porto Alegre. Música Legenda Adriana Zanotto